A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou o aumento nas passagens de ônibus interestaduais com percurso de até 75 km e passará a entrar em vigor a partir do dia 25 de julho. A autorização para o aumento foi de 1,195%. Para as linhas de maior percurso, as passagens ficaram mais caras desde o dia 1º deste mês, com reajuste de 2,13%. Para quem faz o uso do transporte terrestre, o aumento é considerado abusivo, mas compensa. Confortável, eu gosto. De avião está até mais barato do que de ônibus. Os reajustes são feitos uma vez por ano e normalmente no mês de julho. Antes do reajuste, a passagem para a capital cearense Fortaleza custava R$ 68,29, Agora R$ 69,74. Para São Luís, era de R$ 69,76, passou para R$ 70,80. Brasília era de R$ 246,46 e agora custa R$ 250,53. Os valores citados não incluem taxa de embarque nem o seguro, que é opcional. E segundo a NTT, os aumentos são previstos nos acordos feitos com as empresas e o cálculo deles leva em consideração os coeficientes que estão previstos em contratos.